Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tietchan Laísa trazendo para vocês agora a correção da avaliação diagnóstica do terceiro ano do ensino médio sem complicação. Essa avaliação fazia parte das linguagens, nós vamos fazer a correção da língua inglesa. Número 6, this is, I can't come to the phone right now, please leave your name and number after the tone and I'll call you back as soon as I can. The best way to classify the text above is, qual a melhor maneira, gente, de classificarmos esse texto acima? Vamos para a tradução. Este é ou esta, é, né, aqui poderia ser masculino ou feminino, não posso atender agora, por favor, deixe seu nome e número e após o bip eu ligo de volta. Vamos lá, gente, message on a telephone answering machine, é uma mensagem naquelas máquinas de resposta, né, secretárias eletrônicas de telefone. É a parte de uma música, é um anúncio no rádio, é um comercial de TV. Isso é fácil, né, gente? Letra A é a mensagem de uma secretária eletrônica. KOM Flight 8006, from Warsaw, now arriving. Great, that's Michael's flight. Come on, Helen, let's wait for a hand at the International Arrivals Area. OK, what does Michael look like, Tim? Well, he's tall and well-built. He's got brown eyes and a shaved head. Is he handsome? Of course he is, he's my cousin. And what's he like? Is he like you too? No, he's quite shy, really. Oh, look, is that him? Yeah, Michael, Michael. Quem estão Tim e Ellen esperando? Por quem? Quem é a pessoa que eles estão esperando no aeroporto? Vamos para a tradução. Isso é fácil, né, gente? É o Michael. Eles estão esperando pelo Michael. Imagine, mesmo que vocês não entendessem nada de inglês, vamos imaginar que vocês não entenderam absolutamente nada do texto. Aqui nós temos três pessoas, Tim e Ellen. E aqui, se vocês avaliarem aqui no texto, nós temos aqui, ó, a conversa dos dois. O tempo todo. Então, se eles estão esperando, seria pela terceira pessoa, que é a palavra que está aqui repetida várias vezes. Ok? Procurem palavra-chave. Eu quero livros e lições, não vasilhas grudentas. Stick é grudento, tá, gente? Esse símbolozinho aqui, ó. Books and lessons replaces the word. Essa é fácil, né, gente? É a palavra and. A palavra e. Mas por quê? Eu fui pesquisar porque isso que eu achei legal. Esse símbolozinho aqui, quase uma ampulheta, ele significa et e vem do latim. Ok? E significa e. Ele adiciona informações. O legal é que a gente pode usar o mesmo símbolo com o C, que significa et cetera. Legal, né? Quando nós adicionamos mais informações. Ok? 9. My doctor told me to keep me in shape. Well, this is my shape and I'm keeping it. Essa é a tradução. This cartoon is funny because the man and his doctor used the expression keep in shape with. Por que que é engraçado, gente? Aqui, keep in shape, manter a forma. Muitas pessoas também podem ter se confundido com essa questão. Muitas pessoas ficaram em dúvida entre different and opposing. Mas a resposta certa, pessoal, é a letra A. Different. E por quê? Deixa eu explicar para vocês. Aqui, na verdade, o médico falou para ele manter-se em forma e ele está mantendo a forma que ele tem. Então, eles tiveram visões diferentes de uma mesma expressão. O oposto é quando é exatamente o contrário, quando é o antônimo. E é muito difícil nós conseguirmos uma expressão, exatamente a mesma expressão, com sentidos totalmente opostos. Sentidos diferentes não é a mesma coisa que sentidos opostos. Ok? Prestem atenção nessas pegadinhas. Tenho. This website is about. Ai, gente, muito fácil, né? Essa eu não vou nem... Olha aqui, ó. Lembração verbais. E aí você busca as palavras-chave. Saúde dos adolescentes, né, gente? Essa estava muito, muito fácil. Era só procurar aqui e marcar a resposta correta. Então, assim a gente finaliza a nossa correção. Thanks for watching. Bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.